Fala, atleticanto! Que é isso, hein, Azul? Beleza, mano? Tranquilo e você? Tranquilo, tô no paradeza aí, só na sucia, minha irmã. E a mulherada? Não, bicho, zero a zero, cara. Tô curtindo aquela fase, sabe? Independência. E você? Fim de semana eu vou pegar uma coisinha. Coisinha da onde? Você nunca foi disso, mano? Ah, já morou em Tuiotaba, agora tá lá em Varginha. É de primeira ou de segunda? É de segunda, mas é boa. Boa? Boa demais! Sortudo, hein, rapaz? E fim de semana, o que você me fala? Deixa, eu vou encontrar aí, dominguinho, vou encontrar um rolinho antigo, né? Das antigas? Nossa senhora, antiga até demais, rapaz, ó. Ela me ligou, não tava fazendo nada, eu não tava querendo amarrar meu gado, nada sério não, porque eu tô viajando demais. Eu sei como é que é. É Bolívia, é Argentina, é toda semana. Se eu não tinha nada pra fazer, domingão vou ter que cumprir tabela. Assim mesmo, né? Nossa senhora, falando que eu cumpri tabela, o que que é isso? Agora eu fiquei... Na boca de falinco. Que camara amarela é esse, rapaz? Que delícia? Mudou de cidade, mas continua boa, hein? Boa? Oi, jovens, e aí, tudo bem? Oi, meu amor, tudo bem? E aí, galo doido? Dá um beijinho na tia, dá um beijinho, dá... É isso aí que você falou que ia cumprir tabela? Fazer o quê? Você tem que comparecer, ué. E tem neguinho que reclama da altitude. Vambora, bruxa de 71. Ainda bem que sobrou Viagra da Bolívia. Ué. 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 Obrigado.